Éder Luiz, pé direito, vem cruzamento, passa pelo Pedro Pedro Cain, sobrou o gol, o zagueiro André Ribeiro, gol do Vasco! André Ribeiro acerta o pé direito, estufa a rede do Macaé e recebe o carinho dos companheiros. Éder Luiz, cruzamento, ele dominou com o estilo e mandou para o fundo da rede. A nossa lente de aumento, mostrando como ele faz para se desvencilhar do marcador. Me solta que eu vou fazer o gol e fez mesmo! André Ribeiro, primeiro dele com a camisa do Vasco da Gama, primeiro no Campeonato Estadual. Para fazer o terceiro e receber o carinho dos companheiros. 3x1 para o Vasco, Júnior. É estilo de artilheiro, né Luiz? Domínio rápido e virada mais rápida ainda, sem chance nenhuma para o Luiz Aé.